E aí Fael Detona, já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo Bota a linguinha pra fora, se lambuza a noite toda Bota a linguinha pra fora, se lambuza a noite toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada na safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada na safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada na safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatona, jatona safada Toma jatona, jatona na boca Ô mulher confessa, tá louca De lança, assume Ô mulher confessa, tá louca De lança, assume Hoje eu vou da tua buceta Louco de lança, perfume Tá forando, tá forando, tá forando, tá forando O baile tá louco Vão com mulher, vão passar sabando Tá forando, tá forando, tá forando, tá forando O baile tá louco, vou com mulher, vão passar sabando Bota a boca, tira a boca Bote a piroca na sua cara Bota a boca, tira a boca Bote a piroca na sua cara E fica de caô E não dá xerequinha Vou te jogar no rio Do 12 do Ciga Vou te jogar no rio Vai se fuder, porra Vou te jogar no rio Do 12 do Ciga Bota a linguinha pra fora Se lambuza a noite toda Bota a linguinha pra fora Se lambuza a noite toda Toma a jatada, já tá na safada Toma a jatada, já tá na boca Ô mulher, confessa Tá louca de lançar, assume Ô mulher, confessa Tá louca de lançar, assume Hoje eu vou da tua buceta Louco de lançar perfume Hoje eu vou da tua buceta Louco de lançar perfume Tá forando, tá forando, tá forando, tá forando O baile tá louco Vão com mulher, vão passar sabando Bota a boca, tira a boca Bote a piroca na sua cara Bota a boca, tira a boca Bote a piroca na sua cara E fica de caô E não dá xerequinha Vou te jogar no rio Do 12 do Ciga Vou te jogar no rio Vai se fuder, porra Vou te jogar no rio Do 12 do Ciga Vou te jogar no rio Do 12 do Ciga Esse é o meu beat, vai, santo material Vai no rio Do 12 do Ciga Vai ao detona Vai da frente que é pedrada